Seis e vinte e três, vamos falar do São Paulo que entra em campo daqui a pouco, em oito da noite, é o time de Luiz Zubeldin enfrentando o Internacional, partida no Heriberto Rio sem Criciúma, já que o Inter ainda não pode mandar os jogos lá no Beira Rio por conta de tudo que aconteceu lá, tentam reestruturar o estádio, vão ficar ainda um tempinho tendo de jogar longe de casa, mas claro com o apoio maciço do torcedor do Internacional, espalhado, principalmente pelo sul do país. E é o seguinte, o São Paulo que segue com um bom momento, espera continuar assim, invicto sob comando do técnico Luiz Zubeldin. São dez jogos com o Zubeldin, onze no total, porque tivemos ainda aquele jogo contra o Atlético Goianiense, partida comandada de forma interina pelo Milton Cruz após a saída do Carpini, aí o Zubeldin assume e o São Paulo segue sem perder. Então com o Zubeldin são dez jogos, oito vitórias e dois empates, hoje claro um duelo difícil contra a equipe do Internacional. Internacional que vem de três bons resultados, principalmente a Sul-Americana, acabou conquistando a classificação aos playoffs. No campeonato brasileiro são dez pontos, oitava posição com dois jogos a menos ainda por conta das partidas adiadas aí por tudo que aconteceu. E três jogos sem sofrer nenhum gol, hein? O Fabrício que vem substituindo aí o Rocher que já está com a seleção do Uruguai, Fabrício não vem sendo vazado, o que é importante aí pra moral aí, pra confiança do goleiro do Internacional. Sem Maurício, vetado pelo Departamento Médico, segue vetado com o problema no joelho. O Alário seria titular no ataque, já que o Borré serve a seleção da Colômbia e o Ener Valencia serve a seleção do Equador. Porém, o Alário com problema no ombro também está fora da partida. Com isso, o Luka, atacante Luka, deve ser aí o titular no ataque do Internacional com o Alan Patrick ali na armação. Inclusive, ó, passando um provável Inter de Fabrício no gol, Bustos, Vitão, Robert, Renan e René, Thiago Maia, Arangues, Bruno Henrique, Wesley, Alan Patrick e Luka. O time comandado pelo Cudê, inclusive, o Cudê hoje completando 100 jogos à frente do Internacional neste ano. São 25 partidas com 16 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. No total, aí, um aproveitamento neste ano de 72%. Ao todo, no Internacional, o Cudê tem 52 vitórias, 25 empates e 22 derrotas. São duas passagens, né? Ele está na segunda passagem dele no Internacional e ainda com relação a alguns jogos. do ano passado. E o Internacional, que negocia, como disse o Solera, é uma possibilidade, quem sabe, de vender o Maurício aí, a equipe do Palmeiras. Algumas informações do Inter, né? O Cudê que vive uma relação meio de amor e ódio, de muito amor com uma parte da torcida que apoia muito o Cudê. Principalmente alguns embates que ele acaba tendo ali com jornalistas. Uma parte ainda não engoliu muito o treinador do Internacional, mas ele tem um maciço apoio de uma parte importante da torcida do Colorado, sim. Diferente do Zubeldia, que em pouco tempo, claro, tudo depende de resultados, mas até aqui ele é uma unanimidade no comando do Tricolor Paulista. Falando um pouco mais desse time do Zubeldia, que tem desfalques, é verdade, por conta da Copa América, né? O Rafael está servindo a seleção brasileira, é o terceiro goleiro, podemos dizer assim. E o Bobadilha está servindo a seleção do Paraguai. Dois titulares, com o Zubeldia, né? O Bobadilha ganhou essa vaga, principalmente depois da lesão do Pablo Maia. Desfalques que vão perdurar aí, né? Caso as equipes, as seleções vão avançando dentro da Copa América, principalmente o Brasil, que é um dos favoritos, chegando à final, Rafael pode desfalcar o São Paulo por até nove jogos. O mesmo vale para o Bobadilha, eu não sei se o Paraguai terá uma vida muito longa, muito longa assim, na competição. Mas é um time que vem se formando, né? Nos últimos anos, o Paraguai andou meio em baixa, mas acho que pode dar um trabalhinho aí nessa Copa América. Portanto, com esses dois desfalques entre os titulares, o Ferrares também seria uma opção, também está servindo a seleção da Venezuela. O Rames, que não seria uma opção para o Zubeldia, né? Como ficou bem evidente nos últimos tempos, é o quarto jogador do São Paulo neste período aí de Copa América, né? De Copa, de Eurocopa também, mas o foco acaba sendo a Copa América por conta desses jogadores. Mas o Zubeldia não tem só más notícias não para esse jogo, muito pelo contrário. Tem retornos importantes na equipe titular com Igor Vinícius e Luciano, que cumpriram suspensão contra o Cruzeiro. De volta, devem retornar ao time principal do São Paulo e um retorno importante entre os relacionados, né? O Wellington Rato, pela primeira vez com o Zubeldia, ele que se machucou há dois meses contra o Tajeres na primeira partida da Libertadores de 2024. O Wellington Rato recuperado de uma lesão chatinha, né? No tonozelo e tal, ficou bastante tempo fora, não precisou de uma cirurgia, mas acabou tendo uma recuperação um pouco mais lenta de dois meses. Mas está de volta. O Rato foi um cara muito importante para o título do São Paulo da Copa do Brasil. Era um cara importante também no esquema do Carpini. Acho que vai ser importante para o Luiz Zubeldia também, para a sequência do trabalho do argentino, mais uma opção. Por falar em opção, o São Paulo vai dando bastante opção para o Zubeldia com relação aos atletas que vão deixando o departamento médico, né? E o torcedor espera que continue dessa forma. O São Paulo recentemente fez algumas alterações estruturais para ver se dava uma resposta. É uma série de lesões que não é de hoje, né? Essa série de lesões vem de anos, com alguns picos aí. Ano passado teve um pico também com o Crespo há duas, três temporadas. Então é um bom momento, talvez, com relação ao departamento médico. O torcedor espera que continue dessa forma. Só com o Pablo Maia, que passou por cirurgia na coxa. E com o Rafinha, que está prestes a ficar à disposição do Zubeldia também, depois de uma fratura na fíbula, né? O Rafinha deve voltar em breve, já está em fase de transição física. O Moreira, que saiu machucado contra o Cruzeiro, ali parecia preocupar. Este está entre os relacionados. Viajou rumo à Criciúma, onde o São Paulo joga daqui a pouco, oito da noite. Um provável são...